Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 26 de agosto de 2013. Nós estamos juntos há 449 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 8 do livro de Juízes. No capítulo 8 nós temos a terceira e última parte da história de Gideão. Gideão é o quinto juiz do livro, o quinto homem que Deus levanta para trazer alguma libertação ao seu povo numa época de trevas espirituais. Época em que Israel se esqueceu de Deus, adotou o costume idólatra dos cananeus e por muitas vezes recebeu disciplina de Deus para que percebesse o seu pecado e então se voltasse para Deus clamando por socorro. Deus por várias ocasiões, e não foi diferente aqui no caso de Gideão, levantou líderes que reuniram as forças do povo, promoveram libertação, ofereceram ao povo uma experiência da bênção de Deus e da vitória que Deus podia lhes conceder, mas o povo repetidamente, tão logo tem o seu descanso, o seu alívio, acaba se esquecendo de Deus, cai em apostasia novamente, em idolatria e todo o ciclo recomeça. Nós vimos no capítulo 6 que Deus, depois de mais uma queda do povo, depois de mais uma vez colocar o povo oprimido por inimigos e desta feitos midianitas, recebe o clamor do povo e atende, levantando Gideão. Gideão precisa começar a tarefa de purificação derrubando um altar idólatra que o seu próprio pai construiu. E embora ele fosse alguém que conhecesse as maravilhas de Deus, para perguntar ao anjo do Senhor se Jeová é conosco, por que tudo isso nos acontece, ele não tinha a percepção, o discernimento espiritual para entender que tudo aquilo acontecia exatamente por causa do pecado do povo, já que havia um altar de Baal lá na cidade em que ele morava, que havia sido construído pelo seu próprio pai. Começa a purificação promovida por Gideão no capítulo 6, e até aqui ele está indo bem. E embora duvide um pouco e faça com Deus o teste da lã molhada, depois da lã seca, ele acaba entendendo a sua missão, e age com coragem, promovendo uma batalha que vai ser conhecida por séculos como uma batalha maravilhosa em que Deus deu vitória ao seu povo. A batalha contra os midianitas. Deus esvazia o exército de Israel, que tinha 32 mil homens, depois acaba ficando apenas com 300, e com esses 300 homens Gideão promove uma batalha, que no capítulo 7 não nos é dito, mas aqui no capítulo 8 nós temos uma ideia da extensão do inimigo que foi vencido com esses 300 mil homens. Note que no verso 10 do capítulo 8 nós vemos que 120 mil homens caíram, e Gideão ainda perseguia mais 15 mil. Nós estamos falando de pelo menos 135 mil homens que são vencidos com 300 homens liderados por Gideão. Mas essa vitória, obviamente, não é a vitória de Gideão, mas é a vitória do Senhor, de Jeová, do nosso único e verdadeiro Deus. A batalha é narrada no capítulo 7, e nós vemos aqui no finalzinho do capítulo 7, um começo de desentendimento meio que leve, quando as tribos que não participaram da batalha vão começar a reclamar com Gideão. Por que você não nos chamou? E Gideão tem que dar uma resposta diplomática aqui para contornar a fúria dos Efraimitas no início do capítulo 8. Ele é diplomata o suficiente para resolver isso, mas isso também já nos mostra o quanto Israel não estava unido em torno do verdadeiro Deus, não estava unido com o povo da aliança, e essa é, sem dúvida, uma das consequências quando nós abandonamos a lei de Deus. Nós também nos separamos não só de Deus, mas uns dos outros. No capítulo 8, essa separação de uns dos outros fica ainda mais evidente, porque depois de ter obtido essa vitória extraordinária, de já ter matado 120 mil, Gideão sai com 300 homens, cansados, perseguindo 15 mil que ainda restam. E aí ele para em dois lugares. O primeiro é Sucote, como você vê no verso 5, e ele fala, dêem pão para os meus soldados que estão cansados e famintos, nós precisamos continuar perseguindo o inimigo. Mas os príncipes de Sucote vão dizer, você já pegou mesmo os reis dos inimigos para a gente dar pão para você? Porque nós não acreditamos, era basicamente isso que eles estavam dizendo, que você será capaz de vencer o inimigo. Você não vai dar conta. Você tem 300 homens só, e aquela geração sem experimentar o poder de Deus não confiou. E Gideão então vai dizer, bom, já que vocês acreditam que eu não vou conseguir, quando eu conseguir e obtiver esta vitória, em nome do Senhor eu vou voltar aqui e vou trilhar a carne de vocês com os espinhos do deserto. Quer dizer, eu vou açoitar vocês com espinhos. Ele passa depois para uma outra cidade, que vai também negar pão para ele. É a mesma coisa que acontece em Sucote, que vai acontecer em Penuel, como você vê no verso 8. E ali então Gideão fala, já que vocês não querem me socorrer, quando eu voltar eu vou derrubar a torre da cidade, e vou dar uma lição a estes homens. E ele então segue, e mesmo sem receber apoio dos seus próprios compatriotas, ele vai e termina o serviço, e mata os reis dos Midianitas, exterminando de uma vez as últimas forças de resistência do inimigo. Ele então, terminado o serviço, volta para as duas cidades que recusaram lhe oferecer ajuda, Sucote e Penuel, e dá uma severa lição àqueles homens. Israel precisava aprender que Deus estava libertando o seu povo através de Gideão. Precisava crer, e precisava se unir, e precisava se voltar para Deus. Parece que se terminássemos a história de Gideão, aí teria sido melhor. Porque na sequência, os homens de Israel vão chegar para Gideão e dizer assim, domina sobre nós, já que você nos livrou do poder dos Midianitas. Note que ao invés de se voltar para Deus e dizer, vamos nos consagrar ao Senhor que nos livrou dos Midianitas, os israelitas colocam os olhos em Gideão. Eles não estão acostumados a dar o devido crédito a Deus. Gideão num primeiro momento é lúcido e diz assim, não, eu não vou dominar sobre vocês, nem meu filho, é Deus quem vai dominar. O discurso dele é muito bom, mas logo na sequência, parece que ele resolve ir para o outro lado. Ele fala assim, mas eu aceito presentes. Se vocês quiserem me dar o despojo de guerra, e o ouro que vocês tomaram do inimigo, eu aceito. E ele acaba ganhando cerca de 20 quilos e 400 gramas de ouro, mais roupas bonitas e tudo mais. E ele faz para si uma estola sacerdotal. Nós não temos condição de determinar como era exatamente essa roupa de sacerdote, não é? Mas nós sabemos que era um objeto que de alguma forma estava ligado ao culto. E essa estola sacerdotal, diz o texto no verso 27, veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Por quê? Porque ele não quis reinar, ele meio que fugiu da responsabilidade, mas ele aceitou o presente. Ele não se dispôs a liderar o povo em direção a Deus, mas fez uma estola para lembrar o que Deus tinha feito através dele. E o que acontece? O povo começou a se prostituir após a estola. O povo começou a desviar o seu foco. Nós queríamos dar a nossa atenção para Gideão. Gideão não quis. Mas ele também não levou a nossa atenção para Deus. Ele fez uma estola. Moral da história, nossa atenção foi para a estola. E então o povo começa a adorar uma estola sacerdotal. Quanta ignorância! Que período de trevas! E embora Gideão tenha morrido de maneira tranquila, tenha tido uma velhice tranquila, nós vamos ler aqui que o verso 33 inaugura um novo ciclo. Morto Gideão, tornaram-se a prostituir se os filhos de Israel após os balins. Note que o germe da prostituição já estava presente ainda nos dias de Gideão, mas quando ele morre, aí a idolatria volta a Baal. Note que Gideão, embora tenha sido um líder que obteve uma vitória extraordinária, como no dia dos Midianitas, não conseguiu levar o povo em direção às vitórias seguintes, porque o seu coração não estava direcionado a Deus. Porque ele buscou glória para si, porque ele fez a estola para si. E embora ele tenha dito, nem eu vou dominar sobre vocês, nem tampouco meu filho, nós vamos ver que o capítulo 9 conta a história do filho dele, Abimelec. Meler é rei em hebraico. Ab é pai. Abi é o pai meu. Pai meu rei Ab e Meler. Abimelec quer dizer meu pai é rei. Então peraí, olha que contraste. O Gideão disse assim, não vou dominar sobre vocês e nem meu filho. Mas quando ele colocou o nome do filho dele, o nome do filho dele era meu pai é rei. Ô Gideão, dá licença. Então você percebe aqui o quê? Que nós vamos ter mais trevas, mais histórias difíceis no livro de Juízes. Porque Gideão, embora tenha obtido vitórias, e Deus tenha dado essas vitórias para mostrar ao seu povo que só ele pode dar vitória ao seu povo, a sequência da história é triste. Por quê? Porque Gideão não leva o coração do povo para Deus. O povo confuso inicialmente se dirige para Estola, depois se volta para Baal, e aquilo tudo acontece porque Gideão não entende bem. Nem ele mesmo está com o coração totalmente voltado para o Senhor. Suas atitudes, o nome do seu filho, o desfecho da história nos mostra isso. Vai ser difícil no livro de Juízes isso, porque nós vamos ver Deus usando agentes humanos que são cada vez mais degradados. O pior dos juízes é o último, é sanção. É aquele que mais faz coisa errada. Nós temos algumas atitudes reprováveis nos juízes anteriores. O Tiniel vai bem, o primeiro juiz. Sangar a gente não tem muita noção. Eud usa um estratagema que é meio complicado, mas convenhamos, os tempos eram muito difíceis, e ele está matando o inimigo. Mas e o Bará, que é acovardado, que precisa da ajuda da mulher Débora naqueles dias de trevas? Nós já começamos a ter uma indicação da degradação dos líderes. A qualidade dos líderes vai caindo. E aqui em Gedeão a coisa começa a piorar. Nós temos um homem que obtém vitórias extraordinárias, mas que no fim da vida faz uma estola, coloca o nome do filho de meu pai é rei, e embora tenha uma morte sossegada, basta que ele morra para que o povo torne a cair. Irmãos, isso devemos nos lembrar sempre. Precisamos de líderes que nos levem em direção a Deus. Deus vai dar a vitória ao seu povo, mas o papel do líder é levar o povo em direção ao Deus da vitória. É importante demais aprendermos isso. E Juízes vai nos mostrar, portanto, a tremenda necessidade que Israel tinha de um líder assim. Como já dissemos nos capítulos de abertura do livro, Juízes é um grande testemunho da necessidade que Israel tinha de um rei segundo o coração de Deus. E tudo isso prepara o cenário para a chegada de Davi. Mas nós vamos falando mais sobre isso à medida que o texto caminhar. Por hoje, ficam-nos essas lições. Uma vitória tremenda. Pelo menos 135 mil homens são abatidos pela força de 300. Mas os privilégios dessa vitória duram pouco, porque o coração do povo não estava sendo dirigido para Deus. É disso que nós precisamos nos lembrar. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós. E ajuda-nos para que, ainda que tenhamos conquistas tremendas na vida e experimentemos vitórias vindas da Tua bênção, não desviemos o nosso coração de Ti. Que o nosso olhar esteja sempre colocado no Senhor. E que a nossa vitória maior seja conhecer o Teu mandamento, Te obedecer e Te servir em fidelidade. Para que não estejamos experimentando ciclos de altos e baixos, mas que estejamos caminhando sempre nas alturas Contigo, voando alto como as águias, sabendo que o Senhor nos conduzirá em triunfo enquanto nos mantivermos obedientes aos Teus mandamentos. Assim nós Te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom estudo para você. E até amanhã, se Deus quiser.